Chegamos com mais um programa Revista Fama na TV, sempre com aquele convidado especial. Hoje estamos onde? Paróquia São Benedito. Viemos gravar a quaresma, falar da quaresma com ele, nosso bispo diocesano, D. Paulo Roberto. Então não saia daí, porque hoje está sem de novidades pra você. Hoje recebemos ele, nosso bispo diocesano, D. Paulo Roberto. Vamos abrir a quaresma, falar da quaresma com ele, o que é e o que não é. Tudo bem com o senhor bispo? Cumprimento a todos vocês que nos acompanham. De fato nós vamos iniciar na quarta-feira de cinzas, um tempo litúrgico muito importante pra nós cristãos católicos, que nós damos o nome de quaresma. Quaresma lembra 40, né? É um número que tem uma simbologia muito forte na Bíblia. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos encontrar várias passagens. Mas eu quero lembrar apenas uma passagem muito importante, que são os 40 dias que Jesus fez de retiro no deserto antes de iniciar o seu ministério. Então nós vamos ter essas semanas de preparação para a Semana Santa e de modo particular para a festa mais importante dos cristãos, que nós chamamos de Páscoa. A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja nos oferece esse tempo propício, que nós chamamos de 40 dias de preparação, principalmente através da palavra de Deus, através do Evangelho, através das nossas celebrações. Cada um vai se preparando. Viu, Márcio, tem três práticas penitenciais que aparecem na Bíblia. E essas práticas depois entraram também na nossa espiritualidade cristã. E que no tempo da quaresma nós damos um assento assim maior, que é a prática da oração, do jejum e da esmola. Preste atenção. A oração nos coloca em comunhão com Deus. Então, no tempo da quaresma, além de você que está nos acompanhando, de participar das nossas celebrações, é uma oportunidade também para cada um fazer uma oração mais pessoal, de silêncio, de interioridade e de comunhão com Deus. Depois nós temos a prática do jejum, que nos coloca em comunhão conosco mesmo. Não é só o jejum de alimento, é o jejum de tantas coisas. Deus pode ser o jejum da língua, o jejum dos nossos pensamentos. Às vezes deixar um pouquinho as redes sociais um pouco de lado. E a gente pensar um pouco mais em nós também, na nossa interioridade, valorizar essa dimensão do ser humano. Então, o jejum. Claro, o alimento em si, mas também outras práticas. E depois a caridade. Nós falamos mola, mas a caridade no nosso relacionamento, é com as pessoas, de modo particular, com os mais pobres. Dom Paulo, por que... Gente, para nós católicos, entenda bem, que eu sei que eu tenho um grupo lindo de irmãos evangélicos, que nos acompanha, que ama o programa. Para nós, quarta-feira de cinza, jejum. Carne. Fala para nós. Olha, a igreja, ela pede o jejum e a abstinência de carne duas vezes ao ano, na nossa liturgia. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. É claro que, às vezes, crianças e pessoas idosas, elas não têm necessidade de fazer esse jejum e essa abstinência. Mas não é só a carne. Às vezes, aquilo que você gosta, aquilo que você não abre mão, às vezes, de um alimento, e que também você fala, não, eu vou aproveitar desse tempo litúrgico, penitencial, também eu vou procurar me abster desse alimento. Mas é uma tradição que vem da igreja, de a gente se abster da carne nesses dois dias. E é bom lembrar, Márcio, que a quarta-feira de cinzas, também, além de ser esse dia de penitência, de jejum, de uma interioridade maior, nós temos uma celebração muito importante. Nós chamamos quarta-feira de cinzas. Vocês viram, gente? Ele, nosso bispo de Ocesano, Dom Paulo Roberto, aqui para o programa Revista Fama na TV. É um intervalo lá cá e já voltamos. Aquela palavra que ele falou, sobre a caridade. Então, não saia daí. É um intervalo lá cá e já voltamos lá. Quarta-feira. Legenda por Sônia Ruberti 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 Conforto, segurança e respeito aos nossos clientes. Vem com a gente! Legenda por Sônia Ruberti 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 Então são 40 dias. Legenda por Sônia Ruberti 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 Então, vocês veem que nós temos uma tradição longa, desde 1964. E a igreja acostuma, então, a inserir alguns temas. No início, temas mais voltados para a nossa vida eclesial, mas depois também foi acolhendo temas ligados mais à vida social e econômica do nosso país. Então, nós vamos dar abertura, na quarta-feira de cinza, a mais uma campanha da fraternidade, que esse ano é fraternidade e amizade social. Olha que tema bonito. Bonito mesmo. Fraternidade e amizade social. O que significa isso? Nós temos um lema quando Jesus fala assim, vocês todos são irmãos. Nós todos somos irmãos e irmãs. São Francisco que dizia isso. Nós todos somos irmãos e irmãs. Aliás, está na Bíblia, Jesus que diz isso. E o Papa Francisco também acolheu. Então, em comunhão com a igreja, com o Papa Francisco, com a palavra, a igreja no Brasil, instituiu esse tema e esse lema. Fraternidade e amizade social e vós todos sois irmãos. O que nós queremos lembrar? Aquilo que o próprio tema e o próprio lema dizem. O objetivo é que nós procuremos ter uma atitude de abertura, de relacionamento com os outros, com a fraternidade. Nós vivemos um mundo hoje de muita intolerância, de muita impaciência. A gente deve se perguntar, por que nós temos tantas guerras ainda? Justamente. Não é só a guerra lá no Oriente Médio, em tantos outros países. Por que nós temos tanta intolerância de pessoas que não são capazes mais de conviver? De onde é que vem tudo isso? Então, nós precisamos de conversão, todos nós, para acolhermos. E, às vezes, para você que está nos assistindo, às vezes, a hora é agora também, né? De você voltar para a igreja, às missas, passar com um padre, confessar tudo e começar. Deixa, o que ficou para trás ficou, né, Dom Paulo? E começar daqui para frente. O que você acha? É, o Dom Luciano Mendes que falava, ele falava mais no tempo do Natal, mas eu falo também nesse tempo da quaresma, depois. Da Semana Santa, da Páscoa, que nós vamos celebrar. Talvez o melhor presente, a melhor atitude que nós podemos oferecer é um perdão, né? Porque o perdão nos ajuda a superar os nossos gostos pessoais, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, né? Os nossos pontos de vistas. Claro que tem que valorizar tudo isso, mas e o outro, né? O outro pensa diferente, o outro age diferente. Então, para que haja uma convivência social baseada na fraternidade, na caridade, nós temos que ter essa atitude de paciência e saber entender o outro, saber perdoar. E poder falar, mas o que eu posso fazer, né? Eu, com relação a essas guerras, essa violência, vamos começar de nós, né? Na nossa casa, na nossa família, nas nossas igrejas, com as pessoas que nós convivemos, tem que ter mais paciência, mais tolerância, mais amor, de saber compreender e saber perdoar. Bacana o que ele falou, né, gente? Vamos começar a nossa caridade onde? Dentro de casa. Ali dentro. Difícil, né? Mas dá certo. E depois vamos estender essa caridade para frente. Muito bom falar com o senhor. Palavras sábias. Se Deus quiser, breve, breve, vamos voltar mais vezes aqui na Cura de Acesana. Muito obrigado, senhor D. Paulo, por enriquecer o programa Revista Fama na TV. Eu agradeço, agradeço a atenção, a paciência de você que nos acompanha. E você que é um cristão católico, faça um retiro espiritual nesse tempo da quaresma, né? Procure participar na sua comunidade, na sua igreja, desse tempo, como nós falamos, de oração, de silêncio, de escuta da palavra de Deus, de celebração, de caridade e fraternidade social. Gostado, gente? Bom, espero que vocês gostaram do programa de hoje. Lindo, né? Maravilhoso, positivo, que delícia. Não que os outros não sejam, por favor, tá? E que possamos ter uma semana abençoada com saúde, porque o resto, corremos atrás, ele vai dar agora a benção para nós. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Gratidão. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.